O inquérito civil público foi instaurado pelo Procurador da República, Rafael Bevilacqua, que representa os direitos dos cidadãos no Ministério Público Federal em Rondônia. O objetivo é apurar o impacto do contingenciamento do orçamento da educação destinado às universidades federais e institutos federais de todo o Brasil. Em Rondônia, o percentual ficou entre 30% e 40%. O recurso que foi contingenciado faz parte das verbas discricionárias, que são usadas para pagar despesas como telefone, segurança, água e luz. Não foi tirado nada diretamente ligado à educação, como, por exemplo, pagar o salário dos professores. Mas, sem luz, essas instituições não têm como funcionar. Outra preocupação é a extinção de cargos administrativos que podem inviabilizar o funcionamento das universidades e institutos federais. Para que não haja prejuízo para os alunos, que isso, na verdade, é uma prioridade no orçamento. E a gente entende que há outras áreas em que ainda é possível fazer esse tipo de contingenciamento sem prejudicar uma função essencial do Estado. Com as informações em mãos, o MPF vai poder tomar outras providências. Primeiro, a gente vai fazer uma recomendação, clamar pelo bom senso do gestor público, se ele existir. E, em seguida, caso haja negativa recomendação, a gente pretende entrar com ações civis públicas de acordo com o montante dos cortes e, enfim, determinando que se desbloqueiem as verbas. Obrigado. 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 Obrigado.